...vai fazer a saideira e daí a gente vai marcar a próxima live. Ah, com certeza. Vamos fazer uma live... Tomar que seja logo. ...no dia 12 de outubro... Ah, já escolheu a data? ...dia de Nossa Senhora Aparecida, com um sorteio de um gol. Meu Deus! Eu posso concorrer também ou não? Nós vamos sortear um carro... Um gol? ...no compartilhamento. Vou no gol ou não? Um gol, ano 93, valor da tabela FIP 7 mil reais, será sorteado no compartilhamento. Posso ir no gol, minuto? Só falta o espetinho daí. Vai lixar o dedo de ficar compartilhando na live. Vai ser uma live musical com o sorteio de um veículo gol. Imagina se eu ganho. Posso ir no gol, minuto? Eu vou no gol. O gol do garotinho, vai lá? Posso ir? Vai lá. Atenção, é dia 12 de outubro, a próxima live do Olho Aberto, o Paraná é 12 de outubro. Atenção, amigo internauta, fica ligado. É um gol, 93. Ripa na chulipa, piva na grudostinha. Atenção, do Milo pra lá, pra cá. Vai ganhar o gol, vai ganhar. É só curtir, compartilhar. Vai no Olho Aberto. Sensacional, ganhou o gol. Atenção, vai ser o sorteio e é gol! 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 Do ganhador! Dia 12 de outubro tá esperando você. É só curtir, compartilhar. Tá o gol de presente pra você, amigo internauta! Ô, minuto. Show de bola. Isso que ele fuma, imagina se não fumasse. Show de bola, garoto. É um gol mesmo. Rondou? DJ Wilson. Vamos lá. Vamos lá.